Esse é mais um episódio do modo carreira realista. O objetivo aqui é fácil, claro, subir até a primeira divisão do campeonato espanhol, mas montando um time com jogadores apenas espanhóis, respeitando a verba e o tamanho do elenco na hora de fazer contratações. Além disso, não podemos usar nem cura e nem energia. E naqueles momentos que a gente tem replay de jogada quando a gente erra, também a gente não pode usar, ou seja, a gente vai tentar manter o mais realista possível. No último episódio, nós terminamos na nona colocação. Foram nove jogos jogados, quatro vitórias, dois empates e três derrotas. E no último episódio, nós fizemos o reforço dentro do possível. A gente conseguiu subir para a primeira divisão, porém, não tínhamos dinheiro suficiente para elevar o over na nossa equipe. E olha só como está a situação. Ainda mais quando comparado com um dos melhores elencos da terceira divisão da Espanha, o negócio fica feio. Na moral, eu não sei se é bom para a gente subir de divisão. Sabe por quê, molecada? Como a gente viu, o nosso elenco não está muito bom. E se a gente subir de divisão, os times vão ficar ainda mais difíceis e a gente não vai ter grana. A minha única esperança é a seguinte. Nós compramos duas lendas espanholas, que são o Lázaro e o Victor Robles. E a minha esperança é que hoje a gente receba alguma oferta para que a gente possa vender e reforçar o elenco. E o pior de tudo, no episódio passado, eu neguei uma solicitação de transferência pelo Robles de 1,5 milhão. E cara, é que assim, uma lenda, ele pode receber uma proposta ainda melhor que aquela. Só que o problema, eu acho que agora eu vou aceitar, porque a gente não tem grana, velho. E a gente precisa reforçar o elenco ainda mais. Olha assim, próximo adversário, Castellon, vai ser extremamente difícil. E eu quero lembrar vocês também que os episódios estão sendo um pouquinho mais devagares. Por quê? Eu estou tendo que jogar boa parte das partidas, porque se eu for simular com o over que a gente está hoje, vai dar ruim. Então lá o Castellon vai chegando. Ah, eu fui afobado. Fui afobado, mas o goleiro foi pior que eu. Meu Deus. Juan Medina faz o gol de abertura aí do placar. Mais uma vez eles vão... Ó, oportunidade deles, isso que é o pior, tá ligado? O que eu vou fazer? Não tem o que fazer, é só assistir o cara fazer gol, basicamente. Ó, dá para fazer gol daqui, hein? Não, 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 eu não fiz isso. Ah, eu não posso repetir. Por quê? Faz uma moto carreira vir realista, vai ser divertido. Vai sim. Ó lá, vamos... Ah, não, não, que, que, meu Deus, não, é patético. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que depois daquela oportunidade ali a gente já pode entregar os pontos, porque esse jogo não tem como. Vou tentar o gol daqui, ó. Sabe aquele jogo que você só quer que acabe? Exato. Esse Goti é brabo. Ó, tem dois jogadores que são muito bons, os meus dois atacantes, o Goti e o Arturo, alguma coisa, o Arturo Gonçalves. Ó lá, Raul Sanches faz o dele, 4x1. Mais um cruzamento que, ó, tá vendo? Não tem ninguém na marcação. Nossa, que doideira essa... Meu Deus, meu jogo ficou bugado. Só lance estranho, véi. Cara, impressionante com o tanto de oportunidade que esses caras têm. Eu dei a rasteira ali, o goleiro pegou. Nossa, bicuda. Parece que pegou na boca do estômico essa bicuda, tá ligado? Cara, eu podia ter aproveitado todas as chances, mas não ia rolar. Ó, ó, ó. Eu vou aproveitar essa. Fica vendo, ó. Boa. Inclusive, tá explicado aqui, ó. 1x bet. Casa de apostas. Certeza que é casa de apostas. Esses lances, só casa de apostas. E vai, ó. Acho que eu tive quatro oportun... Não, eu tive três oportunidades. Nem se eu fizesse todas as oportunidades. E eu vou ficar bem de olho nessa parte aqui, pra caso eu receba, né, uma proposta de transferências, aí eu vou aceitar, na moral. Cara, eu vou de defesa e vamos esperar que a gente consiga segurar pelo menos o empate. Pera. Não, tá bom, Goti. Segura. Tá bom. Tá bom. Assim tá bom. Tá ótimo. O time era superior a nós e a gente conseguiu. Eu tô falando pra vocês que esse Goti é brabo. Inclusive, vamos dar uma olhada quem são os melhores jogadores no elenco. Aí, ó. Falei pra você. É o Goti com mais gols. O nosso artilheiro, 14 partidas, 9 gols. Melhor nota é o Sebastian, lateral direito. Esse aturo é realmente, mano. São os dois melhores. Esse aqui, ó. O Goti e o Rodrigues. O Algarra também é bom, tá? Ele faz os gols decisivos. Ah, mano. Esse jogo aqui a gente tem obrigação de ganhar. Eu vou de ataque. Pulei de ataque. Vamos, Ciboneiro? Não. Vamos. Boa. É isso. Conseguimos a nossa vitória, 1x0. Precisava dessa vitória. Mano, a gente começou em 9º lugar. Estamos nessa primeira posição. Olha. Olha o ataque dos caras. 66. É óbvio que vai ser sufoco. O que me atrapalha muito, mano, é minha zaga. Minha zaga é muito ruim. Eu vou pro jogo. Vai ser difícil. O ataque deles é muito, muito brabo. Deixa eu ver o negócio. Fui de defesa? Aí, ó. Ó a merda. Vou de defesa. Segundo tempo, eu vou de pressão alta. Ó, eles vão ter a primeira oportunidade logo no começo. 23 minutos. Tirei. Tirei. Brabo. Brabo demais. Pô, a gente pode ir pro vestiário com uma vitória. A bola é boa. Ah, eu pensei que o cara ia chegar ali na marca do pênalti e vai receber a bola. Eu vou tentar puxar o jogador. Eu vou tocar. Boa. Quase que eu fiz merda. E isso. Aí é gol. Boa. Tô falando Arturo Rodrigues e Gotte. Os dois melhores jogadores. 1x0. Agora é só segurar. O Interseat tem um ataque muito brabo. Ah, já sei o que eu vou fazer, ó. Calma. Segura. Mano, foi 50 minutos. Calma. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos botar pressão alta. Eu vou trocar esse volante aqui porque eu vou estar cansado. E eu acho que é o que basicamente dá pra fazer. E vamos segurar o jogo, mano. Eu botei pressão alta? Botei. Ah, e lá vem o Interseat. Pelo menos com marcação. Mano, como é que o cara recebe uma oportunidade dessa com marcação de pressão alta? Eu não entendo isso. Olha isso. Calma. Meu amigo, que palha... Tira, tira. Boa. Bateu nas costas do goleiro, mas ainda bem que a bola não entrou. Vamos, pra vitória. Pior que o meu elenco vai ficar muito cansado na próxima partida, mas vamos focar agora. Ah, não. Ah, não, 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 não. Isso porque eu falei vamos focar, né? Isso porque eu falei vamos focar. Ah, e dava pra ter... Não é lesão. É lesão. É lesão. E justo o jogo ouviu. Quem é o melhor jogador? Gotch. É, o melhor jogador é o Gotch? Então toma. Que palhaçada, doidão. E o pior que o reserva dele é o Lázaro. Mano, se segurar com uma lesão, tá boa. Foi um bom resultado. E o pior que eu tive duas... Eu podia ter aproveitado aquela oportunidade. Ele vai ficar quatro semanas, mano. Complicado. Eu vou de defesa pressão alta no próximo jogo, que os caras têm ataque 65, pulei. Só segurar, tá bom. Um empate, mano. Boa! Mais do que bom. Agora é só vocês não ter lesionado ninguém e ter ficado descansadinho. Ó, dez partidos... Décima colocação. Treze pontos atrás do líder. E olha, 65, 65, 67. Nada de proposta pra vender jogador, né? Eu vou jogar esse jogo, só que eu não vou entrar com pressão alta. Eu vou de defesa pressão normal. Segundo tempo a gente vai de pressão alta. Lá vem eles. Um, um, um. Zaga. Chega, chega, Zaga. Ah, eu pensei que ele ia avançar. Que toque. Mano, é que eu dei aquela rasteira achando que ele ia avançar. Ele recebeu a bola, segurou e tocou pro lado. Era difícil. Sai, bola. Sai. Vai, zagueiro. Ah, não. Brincadeira. Tentei fechar o ângulo. Ah, mano. Tá difícil, cara. Tá difícil. Dez minutos, tá? Eles já tiveram duas oportunidades. Mais uma. Terceira. Vai, goleiro. Vai, zagueiro. Olha isso. Eles seguram a bola. E eu fico gostando da bola e o cara não dá rasteira. Isso é muito chato, cara. Vou esperar. Ah, aí não tem como. Eu já vou dar rasteira aqui. É. O cara não ia alcançar. Meu, só oportunidade. Tá ligado? Esse tipo de jogo, tinha que ter um botão pular para o resultado. Porque o que eu vou fazer? Você acha que eu vou ter quatro chances até o final? Não vou. Mas eu vou fazer a minha parte aqui até por questão de saldo de gol, né? Chutei daqui. Dale. Cara, sinceramente, eu tô sentindo que daqui a pouco vai vir proposta pelo Victor Robles. A gente vai vender por um ponto, sei lá, um ponto sete milhões. E a gente vai conseguir reestruturar o time ainda nessa temporada. Confia, confia. O goleiro pegou, boa. Vamos para o segundo. Tentar o lançamento direto. Nossa, deu certo, velho. Não deu certo, não. Pera, a sobra... Não, não posso repetir. Ah, mano. Que vontade de apertar para repetir, mano. Mas de qualquer jeito, ia ser quatro a dois. Sabe aquele jogo... Não, não. Pera, vamos parar também, né? Não vamos tomar goleada. Sabe aquele jogo que você não tá... Não queria jogar mais? Tinha que ter esse botão. Comenta aí, vocês não acham. Tinha que ter o botão ir direto para o jogo. Resultado. Aquele jogo que você tá goleando, aquele jogo que você tá tomando goleada, pra você pular direto pro resultado e não ficar nessa enrolação. No FIFA tem isso. Ó, 22 pontos. Ô, ô, ô. Pera, não é o que eu esperava. Eu queria uma proposta no Victor Robles. Mas essa proposta é interessante. Vamos dar uma olhada. Jorge Domingues. Jorge Domingues, 61 de overall. Ele é MO. Ele não evolui bem, ó. Vocês podem ver. Você tem dois tracinhos, 79. Ele tem 23 anos. Antes de vender ele, vamos procurar um substituto pra ver se tem alguém no mesmo valor pra gente trazer. Porque não adianta a gente vender e não ter substituto pra ele. Ó, tô oferecendo 730 nele, né? Ó, tem esse moleque aqui de 64 de over, que tem over maior que ele, 63. Com certeza ele não evolui tanto quanto... Ó, peraí. Se eu enterasse uma grana, dava pra trazer esse moleque de 19 anos, 64. Será que... Deixa eu ver o negócio. Ele tem 61? Pô, você podia enterar uns 750, né? Deixa eu ver. Não. Cara, eu vou aceitar porque tem opção melhor. Então, é... Vou vender. Beleza. 710k. Aí a gente vai comprar um jogador que é over melhor. Com certeza, molecada. Ele não tem o over, ele não tem o potencial tão alto quanto o nosso antigo. Mas, de qualquer maneira, já aumenta agora o nosso over. Eu vou trazer esse de 23 anos, que ele é mais novo e também é mais barato, né? Não deve ter o potencial, quer ver? Ai, lembra da regra do realista? Sem bem que... Peraí, 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 peraí. O Cordobo tá em qual divisão? Puts, é um time da divisão, da segunda divisão da Espanha. A gente tá na terceira e ele é inglês. Comenta aí se vocês acham que seria realista. Bom, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou contratar ele dessa vez, mas comentem aí se vocês acham realista um time da terceira divisão contratar um jogador da segunda e ainda mais que ele é inglês. Então, eu fiquei na dúvida. Comentem aí, porque a gente estabelece para as próximas contratações. Por mim, na minha opinião, dava para fazer essa contratação, mas eu fico na dúvida. Pô, mano, se não fosse o modo carreira realista, dava para trazer o Marlon Gomes. Só que, mano, que jogador vai sair da primeira divisão do Brasileirão para a terceira divisão da Espanha? Não, não faz sentido. E ainda tem isso. Na hora de comprar jogador, tem que ver se é realista. Não é só sair comprando. Ó, manos, eu achei esse Jesus Carilho, que é da mesma... Ó, e ele ainda é por esquerda. Vai ser ele. 64 de over, 24 anos, 620 e esse Numancia está na mesma divisão que a gente. Então, tudo bem, realista. E ainda vou economizar uma graninha aqui, ó. Beleza, 94K. Ó, só para vocês observarem, eles também estão na primeira divisão, só que eles estão no grupo 2 e a gente está no grupo 1, tá? Então, é a mesma divisão que a gente, tá certinho. E com isso, a gente melhora o nosso meio, que é excelente, né? O que eu estou sofrendo muito é a nossa defesa, 61 só. Podia vir mais uma proposta aí por uma lenda, na moral. Eu acho que se eu botar defesa e pressão normal, a gente tanca eles. Vamos. Só segurar. Isso, mais do... Isso, tá bom, tá bom, tá bom. Empate tá bom. O Got volta de lesão. Perfeito, excelente. Mas ele não está em condições de jogar ainda, está cansado. Então, mano, e o próximo adversário dá para ganhar. Dá para ir de ataque, o ataque deles é bem fraquinho. Eu vou de ataque. Precisamos fazer a nossa parte. Nesses jogos, a gente tem que fazer a nossa parte. Ah, não, 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 não. Ô, Ciboneiro... Burra! Calma. Ciboneiro é time de guerreiro. Vocês aí estavam muito... Ai, não, e você vai perder. Calma, doidão. Você já viu como você estava? Já estava falando que a gente ia perder? Não, pô, a gente ganhou. Que resultado, mano. Que resultado, na moral. Ó, o próximo time não é tão difícil. Dá para ir de neutro e pressão alta e vamos segurar. Cara, tá bom, tá bom, tá excelente. Ah, não. Perdemos no final ali. Recebi novas propostas. Significa que a gente está no meio da janela da temporada. Obviamente, eu vou rejeitar. Cara, dá para simular esse jogo e tentar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos de defesa e vamos simular esse jogo. E a gente vai ganhar. 1x0. 1x0. Vamos? Boa! Ó, ó. Eu vejo futuro, doidão. Eu vejo futuro. Tá maluco, 1x0. Caramba, a gente está subindo bem, mano. Estamos em sétimo lugar. O problema é isso aqui, ó. 10 pontos de diferença. A galera que está na classificação aqui, zona de classificação, eles estão jogando outro campeonato. Mais uma vez, um time não tão difícil e eu só estou de olho na janela de transferência ali para eu receber alguma proposta. E o time está bem. Ele não cansa. Ih, ia falar que não cansa, mas já ziquei. Pulei. Vamos, Ciboneiro. Boa, Ciboneiro. Segura. Excelente. Vamos, mano. Agora vai dar nóis. Próximo time também dá para bater de frente, hein, manos? O problema nosso está sendo muito a zaga, tá ligado? E nenhuma proposta ainda. Ô, oferece um milhão aí pelo Robles, por favor. Por ser um time bem parelho, eu vou de neutro. Pulei. Ah, vamos empatar. Vamos empatar, Ciboneiro. Vamos. Tá bom, a gente ganhou várias seguidas. Não é assim também, né? O time não está tão forte. Próximo adversário vai ser dificílimo. Eu vou jogar contra o Real Sociedad. Vamos lá. Eles vão chegando pela ponta. Ih, vai chutar. Não. Ah, buguei. Buguei. Eu achei que eu era o de azul. Eu não sei porquê. Nossa, buguei muito, velho. Agora, agora eu estou na zaga. Vamos, vamos. Ah, mano. O que que o zagueiro... Ele corre para um lado. Nada a ver. Aquela hora eu buguei muito, filho. Ah, eu tentei... Nossa, que humilhação. Meu Deus, eu tentei um cruzamento. Meu Deus, eu tentei um cruzamento. Fui lá para o outro lado, cara. Que nada a ver. Tentei um lançamento para o que... Ah, mano. Aí também eu não me ajudo, né? Cara, sinceramente, eu acho que essa temporada... Não adianta ficar jogando, porque não vai dar em nada. Mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, ir se acostumando com a dificuldade para que no próximo temporada a gente consiga se reforçar. E mais do que tudo, a gente precisa receber proposta por jogadores caros. Meu, se a humilhação não fosse muito, aos 89 eles recebem uma bola. E olha que... Ah, mano. 5x0. 5? Caímos para a nona colocação. A mesma que iniciamos esse episódio. O próximo adversário. É difícil. Eu vou pular, mano. Vamos pular. Mano, Ibiza. Dizem que a praia diz. Ibiza é linda. Pulei. Vamos, serbioneiro. Vamos. Aí, está vendo? E a pressão alta, tá? Defesa, pressão... 5 oportunidades contra 0. E olha que eu dei o meu melhor. Pô, esse time aqui não tem como. A gente tem que ganhar, cara. É um time muito fraco. Se liga, ó. 58, 58, 59, sei lá. Pulei. Ataque. Ciboneira. Isso, isso. Aí é obrigada... Não, não. Isso. Isso, não. Isso. Pronto. 2x1. Vitória garantida. Nada de proposta. Caramba, mano. Olha o... Não, esse aqui eu não vou jogar, não. Ô, Sassuna. Qual é a chance? Se bem que a gente ganhou deles na primeira rodada, tá? Mas eu vou de defesa. Eu vou de pressão alta e vamos segurar esse jogo. Vai ser 1x1, pelo menos. Fica vendo? Pelo menos 0x0, empate pra mim tá bom. Empate pra mim... Não. 1x1. Meu, eu... Já é a segunda vez que eu acerto o resultado, mano. O que que tá acontecendo? Cara, olha o over desse time. Meu Deus. Eu vou de defesa e pressão alta de novo. E digo mais, o time tá se comportando bem. Calma. Evita. Tá bom. Não. Ah! Mano, o time é bom. O time é bom. A gente só precisa de algumas peças, assim, reforçar, aumentar o over do elenco e a gente vai ficar bem. Putz. Justo o Arturo Rodrigo se machuca, que é um dos nossos atacantes principais. E nada de propostas, né, mano? Nada de propostas. Eu vou jogar esse jogo, apesar de saber que eu vou passar raiva contra o Barcelona Atlético, o time B do Barcelona. Eita. A primeira oportunidade é nossa. Mas calma. Vou tentar o lançamento. Que foi certinho. Eu acho que eu vou chutar aqui. Ah! Não, 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 não. Putz. Olha os caras vindo logo no... Ó! Pera. Fecha isso. Fecha. Não! Ô, goleiro! Boa! Mas o zagueiro saiu da frente. Tem que fechar o ângulo dos caras. Eles já vão vindo pra segunda oportunidade. Meu! Meu! Ah, e também não tinha como. Vamos, vamos pro empate. Vamos pro empate. O time tá jogando bem. Descobertamos bem. Vou chutar daqui. É, mano. Mas você vê... Mas pega aí, pega aí. Pera aí que eu peguei o rebote. É, mano. É rebote iludido. Mas você vê como, tipo, eu chutei, mano. E tinha um cara na marcação. Eu fiz certo. Pior que olha o elenco, mano. Eu tô pressão alta. Eu vou de pressão normal. E o elenco tá muito só o pó. Pior que eu vou colocar uns caras reservão, fi. Porque eu não quero lesionar ninguém. Porque eu já tô com um jogador lesionado. Imagina dois. Lembrando que eu não posso usar cura. Não posso usar energia. Aí me quebra ainda mais, né, mano. É muito difícil. Vamos, Silvone. Tá jogando bem, mano. Ei, vai dar ruim. Não posso repetir. Eu perdi três oportunidades. Lá vem o Barça. É, não dá. Pior que essa aí dava pra ter sido uns 3x2, hein, mano. Caramba, a gente teve bastante oportunidade. Aí eu pipoquei. Hoje fui eu que pipoquei, molecada. Aí, na moral. Esse aqui eu vou botar na minha conta. Eu vou me aproximar mais porque... Pera aí. Boa. Porque os caras de longe, se eu chuto, o goleiro pega. Então, eu tinha que me aproximar mais. Pessoal, é mais uma oportunidade aos 90, gente. Pá, ia ser lindo, hein. Eu não mereço. Eu não mereço. Ó, a gente teve três oportunidades. Dava pra ter saído até com a vitória aqui. Mas, mano, é muito difícil, cara. É o que eu digo. Eu quero... Ó, ninguém... Mano, por favor. Uma ofertinha. Vou de neutro. Pulei. Que agora a gente tá começando a pegar uns times mais... Nosso nível, tá ligado? Ó. É só não cair, cara. É só não cair que eu acho que... O nosso objetivo da... Que a diretoria mandou era não cair. O Rodrigues volta, mas só que outro lesiona. Foi o nosso zagueiro. E o pior que zagueiro é crítico. Porque o meu zagueiro reserva 59. Vamos aí contra o San Juan. Perdemos. Difícil. Mais um jogo aqui contra o Atlético Baleares. Mais uma derrota. 2x1. O Aturo voltou de lesão, mas não foi o suficiente. Décimo segundo. A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode cair. A gente tá 11 pontos da zona de abaixamento. Acho que não vai rolar... Mano, eu só tô esperando a proposta que não tá vindo. Ah, esse jogo aqui é obrigação a gente ganhar. E a gente vai fazer a nossa obrigação. Esse Arthur é brabo, tá? É brabo demais. 3x0. E o pior que foi esse time que me chamou pra ser técnico. Caramba, falta pouco pra acabar a temporada, mano. Ó, 62... Eu vou simular contra o InterCity. A gente ganhou? Acho que a gente ganhou. Ó. Tá. Boa. Excelente, mano. 3x1 em cima deles. Eles tinham um overall bem a mais que nós. Cara, o nosso objetivo é não cair agora, na moral. E agora o problema é aquela sequência de jogo difícil. Eu vou de defesa. É, mais uma derrota. Não tem jeito. Mano, a gente vai enfrentar esse cara aí que eu sei que é um dos melhores, ó. É o quarto. E esse jogo, pra solucionar, a gente vai... Mano, sem brincadeira. Eu tô sentindo que vai vir proposta bilionária. Bilionária, não... Ah, mas... Caraca, que sapico. Mano, olha o nível do... Mano, sem zoar. Me esperem na próxima janela de transferências, na moral. Calma. Isso! Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Os caras eram brabos. Os caras eram brabos. Tá ótimo. Mano, me esperem na próxima janela de transferências. Eu tenho certeza que a gente vai receber uma proposta da hora. E aí eu vou vender o Robles e... Eu acho que o Robles vai. O Lázaro não vai receber. Eu não sei porque. Eu tô com essa sensação. Vamos de ataque. O time dos caras é fraco. A gente precisa ganhar esse jogo. Ô, Ciboneiro, é esse... Não, Ciboneiro. Não, Ciboneiro. É esse jogo que a gente tem que ganhar, cara. O time fraco, eu tenho que simular e vocês têm que ganhar. Não tem opção, cara. Pô, e o pior, molecada, é que... Olha isso aqui, ó. Tamo perto da zona de abaixamento, mano. Mano, ah, não, não. Ai, que susto. 11 pontos. Tá, tá de boa. Três últimos jogos. Vamos pular aqui. Mano, a minha chance é no começo da janela de transferências a gente receber uma proposta boa. Saímos aqui com empate. Um a um. Cara, e sabe um bagulho que eu tô... Mais um empate. Eu tô com medo da gente ser, tipo, mandado embora. Será que isso rola? Acho que não, porque o objetivo era não ser rebaixado. Mano, olha... Ué, já acabou? Acabou? Eu pensei que tinha mais um jogo. Eu queria ter... Ah, vacilei, mano. Era pra eu ter visto quem subiu, quem desceu. Vamos dar uma olhada nisso? Agora, ó. Aí, meu jogo vai lá e trava. Tá carregando assim, mó cota. E aí, será que eu quebrei meu jogo? Ué? Quebrei o jogo, galera. Eu vou deixar carregando aí. Molecada, eu vou ficar devendo, porque tá bugado, ó. Se liga, ele fica... Eu aperto aqui em classificação. Se liga, ó. Aperto em classificação, fica preto e não carrega. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Infelizmente, eu vacilei. Deveia ter mostrado antes. Nossa, que surpresa. Mbappé. Uau! E, ó. Olha a nossa temporada. Não foi muito boa, não, hein, manos? 42 jogos, né? 14 vitórias, mano. Mano, 14 vitórias em 42 jogos. É muito pouco. 11 empates e 17 derrotas. A gente precisa melhorar isso. Não foi bom. Está desapontada com o desempenho da nossa equipe. Ai, que susto. Que susto, que susto. Eu pensei que eu fui demitido, mas não. Vamos rejeitar. Tenho certeza que sim. Vou continuar com o meu time. Por um segundo eu achei. Mas, mano. Evite rebaixamento. Pô, mas na última temporada essa era a expectativa e eu cumpri. Ó, Alex, tivemos... Opa, opa, opa. Observem aqui. Primeiro, ó. Tivemos aposentadoria e o Tony Martin foi mais dois. Ai, o Arthur. Não, o Arthur Rodrigues aposentou. Ai, não. Pior que o Arthur era brabo, mano. Vamos ver o negócio. Os jogadores que subiram. Foi esse Martin e só. Deixa eu dar uma olhada. Lateral esquerdo, Martin. Cara, bom. Bom. Ele aumenta até 69. Mas o problema é que o over inicial dele é muito ruim. E temos três propostas. Por favor, que uma delas seja milionária. Ah, mano. Na moral. Ah, não. Peraí, peraí, ó. Ivan Rubio. 1.1 milhão. Deixa eu ver o negócio. Bom, potencial 81. Ah, 63 de over, né? Mas mesmo assim... Galera, eu vou aceitar. E na moral, eu acho que eu vou aceitar todas. Esse lateral esquerdo é o quê? 58 de over. Com certeza eu vou vender. Só que o problema é o seguinte, mano. O único lateral esquerdo que a gente vai ter vai ser o que acabou de subir. Claro que a gente vai ter que fazer um reforço na lateral esquerda, que vai ser prioridade. Então, eu vou aceitar. E o goleiro? Putz, o goleiro que é delicado, mano. Marim, 61 de overall. Cara, o Marim, eu vou ter que fazer um estudo de mercado. Deixa eu ver o negócio. Mas, galera, eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Por quê? Porque esse episódio vai ficando por aqui. Já tá com 37 minutos. Então, o próximo episódio vai ser recomeço da mesma divisão que a gente tava. Na moral, na minha opinião, foi bom a gente ter ficado nessa divisão, porque a gente não tinha dinheiro. E essa temporada a gente vai iniciar com muita grana, como vocês viram aqui. Porque a gente vai vender tudo. E vamos ver se a gente consegue, com a grana, fazer novas contratações e boas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.